Bom pessoal, estou aqui de volta para estar falando da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia. E o Flávio Augusto agora dá uma dica para quem está cansado. Está cansado? Então descansa. Não tem outra solução. Às vezes a gente está com sono, mas quer produzir mais e a gente opta pelo café, por um energético, ou até por uns remédios que deixam a gente animado. Só que isso não faz bem para a nossa saúde e também a gente cria uma sensação de falsa produtividade. E ali você vai se conformando. Ah, mas eu trabalhei por 9 horas, 10 horas seguidas e não rendeu no bom trabalho. É porque você estava cansado e a tua cabeça, tua mente está querendo repouso. Quando você sentir isso, dá uma pausa. Vai lá, dorme um pouco, refresca a memória, mas não vai empurrando, empurrando, porque você vai continuar cansado, você vai produzir mal e você também vai cansar os outros à sua volta reclamando que está cansaço. Então a dica é, descanse. Bom pessoal, a gente fica por aqui com o nosso vídeo. Tem muito mais conteúdo, fica ligado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.